Alô? Diretor Charleston, aqui é a Rory Gilmore. Desculpe a demora. Telefonei porque sempre pedimos a um ex-aluno de Shilton que receba um provável futuro aluno de Yale por alguns dias. Para mostrar as coisas, as aulas, a vida no campus, essas coisas. Tudo bem, eu dou conta. Eu devo interpretar como um sim? Sim. Ai, eu amo biblioteca. Eu passei nem sei mais quantas horas da minha vida aqui dentro. Você não tá notando? Ah, desculpa. Mas espera só você acordar atrasada e levar 20 minutos escolhendo uma roupa. Rapidinho vai sentir saudade do uniforme. Saiu com quantos garotos depois que veio pra cá? Ah, bom, nenhum de Yale. Mas, olha, os livros. Tá vendo os livros? Tudo que você gostaria de ler está bem aqui. Sente. É muito bom, né? Agora cheira. Ai, nada. Nada mais tem esse cheiro. Com licença, desculpe, mas vi você cheirando esse livro. Oi, Logan. Oi, Jane. Quem é sua amiga? Ah, Anna. Esse é o Logan. Logan, essa é a Anna. Ela é da minha antiga escola. Eu tô mostrando o campus pra ela. Ainda? A escola? Eu poderia jurar que você era daqui. Você tá se divertindo com ela? Tô mostrando a ela o que é importante. Legal. Faz ela te levar pro pub. É bem legal. Todo mundo vai lá. Não vou levar ela ao pub. Ah, por favor, o pub parece legal. Não precisa beber. Eles servem café. Faz ela te levar. Leva o livro pra cheirar. O que você está fazendo em uma biblioteca? Me perdi. Não conta pra ninguém que eu estiver aqui. Ia arruinar minha reputação, tá? Até mais. Ele é um povo. É, ele é. Mas não tanto como o Pushkin. Por aqui, mocinho. Tá bom. Vamos dizer que chegou perto. Mas agora, Campbell pode apontar a repetição do herói mitológico cultura após cultura e dizer... Ô, Sigmund, goste ou não, aqui estão os mesmos personagens que se repetem e repetem... Com licença, desculpe. Desculpe. Eu estou no meio da aula, meu jovem. Eu sei. Me desculpe. É que... Rory, você não pode sair assim. Não depois de tudo que a gente passou. Você foi embora. Eu ainda estava na cama. Por que você fez isso? Podem resolver isso depois. Não pode ser depois. Rory, eu amo você. Eu amo você, droga. Quantas vezes eu tenho que dizer... Pelo menos fale comigo. Chega. Fora. Agora. O que você está fazendo? Dá um fora daqui. Ela está comigo agora. Você tem que esquecer. Eu não vou esquecer. Ela não te ama. Rory, diz a ele quem você ama. Estava tudo bem até você aparecer. Mas não é minha culpa se você não conseguiu segurá-la. Eu juro por Deus que mato você. Eu quero ver você tentar. Parem. Parem. Parem comigo. Parem. Já vem a segurança. Querem parar com isso. Parem. Vocês estão em uma sala de aula. Parem com isso. Está bem. Já chega. Parem os dois. Rory Gilmore. Deveria sentir vergonha. Brincando com esses rapazes desse jeito. Eles tinham orgulho. Eles tinham mais dignidade. Eles eram machos. Caramba, Gilmore. Devolva a machez à deles. É. É demais mesmo. Moças. Oi, Logan. Como estamos nessa bela tarde? Estamos ótimos. Quer sentar com a gente? Claro. E aí, dia chato, não é? Para mim, não. Tem uma pessoa quieta. Não tenho nada a dizer. Tem a impressão de que ela está zangada comigo? Tenho. Ô, Ana, por que não vai indo buscar o iogurte? Você lembra onde fica, não lembra? É, mas só tomei três colheres de sorvete. Menina, está na universidade agora. Agora vai pegar o iogurte. E você vem, Logan. Ah, não sei se vou conseguir andar direito daqui a um minuto. Ah, então tá. Tchau. Não é um bom olhar. Não tenho palavras. Foi uma brincadeira. Ah, não, espera. Achei algumas. Idiota, imbecil, arrogante, sem consideração, insensível, filhinho de papai, vulgar, patife, canalha. Patife, canalha? Por que que você fez aquilo? Peraí, patife, canalha? Eu tô aqui tentando mostrar a Ana como é que é a vida na universidade. Mas a vida na universidade é desse jeito. Talvez a sua vida aqui, mas não a minha. Era a minha aula, Logan. Era meu professor que decide as minhas notas. Me fez passar por ridícula na frente dele. Não, eu me passei por ridícula na frente dele. E não pensou que ele ia achar que eu estava no meio? Eu falo com ele, eu falo que você não sabia de nada. A turma ficou em um frenesi depois. Não conseguimos mais voltar ao assunto. Tem outra aula na semana que vem. Ah, eu sei que aulas e jornal e que Yale não significam nada pra você, mas é muito importante pra mim. O curso do professor Bell só dura seis semanas e você estragou uma semana pra mim. Eu não vou ter de volta. Aí, quer uma aula particular com o Bell? Meu pai conhece ele, ele arranja. Por favor, para de falar. Desculpe se ficou tão irritada, eu não queria chatear você. Ana pensa que Yale é uma grande piada. Se Ana pensa que Yale é piada depois de passar cinco minutos com você, então sempre vai achar que Yale é uma piada, Rory. Você e eu, pessoas muito diferentes. Eu tenho que ir. Pra buscar o iogurte. É, isso mesmo. Eu tenho que buscar o iogurte. E sim, eu percebo como soa incrivelmente estúpido. Com licença. Logan. Richard. Oi. Que surpresa agradável. Finn, Colin, vocês conhecem o Richard, não é? Como vão, rapazes? E bom ver vocês. Logan, eu queria falar com você. Acabei de saber do incidente. Tu... Eu soube que você professou seus sentimentos pela Rory. O quê? O senhor Bell é um bom amigo, assim como diretor de admissões. Você sabe como é, as noites vocês vão. É, mas olha... Meu caro jovem, eu tenho que dizer que para tamanha demonstração pública de afeto, existem hora e local apropriados, como você deve saber. E durante uma aula, claramente, não é. Não, eu sei, eu... No entanto, o que está feito, está feito. Todos sabem. Então eu vim dizer que já conversei com seu pai. Meu pai? Ponderamos algumas coisas, acordos sobre propriedades, pré-nupcial, essas coisas. Tá, mas eu acho que... Chegamos a um acordo bem justo, eu sei que você vai gostar. Agora, estamos marcando um jantar para a semana que vem para finalizar o acordo. Começar a falar na cerimônia. Emily vai cuidar do anúncio em jornais. Então não se preocupe, está tudo previdenciado. Ela é uma ótima menina, Logan. Eu quero que ela seja feliz. Você vai cuidar disso, não é? Tudo bem, vamos deixar você voltar para o seu intervalo. Foi ótimo ver todos vocês. E Logan? Bem-vindo à família, filha. Como assim? Eu espero que os amigos saibam prestar primeiro socorro. Ou então ele não vai sobreviver. Você é demais, vovô. Muito bem, quem é o próximo? Paris está causando problemas? Não mais do que o normal. No entanto, tem uma garota na aula de poesia moderna que não para de chutar minha cadeira. Ah, eu amo o socorro. Eu amo o possível.